MB Divulgações, o Moral da Bahia Pra tocar no seu coração e no paredão Escuta aí, ó Quem disse que eu quero voltar? Quem disse que eu tô com saudade? Quem disse que eu tô sofrendo? Tá mentindo? O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber Viro beber e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo Viro beber e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo Aí eu choro, aí eu choro Aí eu choro, aí eu ligo, aí eu falto O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber Viro beber e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo Viro beber e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo Aí eu pego, aí eu choro Aí eu ligo, aí eu falto O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo Aí eu pego, aí eu choro Aí eu ligo, aí eu falto O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é homem e bebo O meu orgulho base pega o bebo O bicho sem palavra é o bebo Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida seguindo a tela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Um bloco e há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Um bloco e há pra quê? Eu tenho um passado que não consegui passar Uma ferida aberta que não consegui fechar Onde é que eu fui parar? Em algum lugar Em algum lugar Olhando a tela Vendo minha vida seguindo a tela O que há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Um bloco e há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Eu tento, tento, mas eu não consigo Mal superado é pior que iludido Um bloco e há pra quê? É só um tempo a mais que eu vou perder Sabe aquele cara idiota Que acha que vai mudar o futuro por uma volta Mas não vai mudar, nem vai voltar É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você, perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho É que no escuro do seu porta ainda sente ela O vento trazendo o cheiro dela na janela Entendo você, perfeitamente eu entendo você Até parece que isso vai te enlouquecer, né? Só quem ama sabe como é foda esquecer E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? E aí, irmã? Nem se ela fosse de ouro E aí, irmã? Não merece um ML de choro Levanta essa cabeça, eu tô falando sério Mas quem sou eu pra dar conselho? Se eu tô falando comigo mesmo Na frente do espelho Tá preocupada com o que vou falar Quando alguém pergunta o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda E pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça Fala o que você, meu amor Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Alô, Yuri, refrigeração É uma droga Para a real madruga Insiste MS Fibras Melhor do mundo Pensa se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Deixa minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De se ter traído De se ter mentido De se ser uma bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Isso é toque de eles A toque é no seu coração Escapado de sentimentos A gente trabalha a semana inteira Fazendo que chegue a sexta-feira Pra levar a negra Pra roxar É só pressar no talo E o povão gritando Batendo no peito Vermelho e chorando Coração a mil Repressão mundial Ouvindo o repertório Mais rodado nesse Brasil Um casal que dá muito lucro Pros modés Que coloca um sorriso No dono do bar Que paga ingressa e vai pro show Do toque dez Que arrocha gostosinho Até o sol raiar O casal que dá muito lucro Pros modés Que coloca um sorriso No dono do bar Que paga ingressa e vai pro show Do toque dez Que arrocha gostosinho Até o sol raiar Hoje é um grande beijo Pra todos os meus casais apaixonados Os meus facubes E a pressão mundial E a paga dos sentimentos A gente trabalha a semana inteira Fazendo que chegue a sexta-feira Pra levar a negra pra arrochar É só preenchar no talo E o povão gritando Batendo no peito Bebendo e chorando Coração a mil Repressão mundial Ouvindo o repertório Mais rodado nesse Brasil Um casal que dá muito lucro Pros modés Que coloca um sorriso No dono do bar Que paga ingressa e vai pro show Do toque dez Que arrocha gostosinho Até o sol raiar Um casal que dá muito lucro Pros modés Que coloca um sorriso No dono do bar Que paga ingressa e vai pro show Do toque dez Que arrocha gostosinho Até o sol raiar É mais uma da fábrica Vai tocar no seu coração Vou direto ao ponto Você esfriou Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outra alguém Olha que tem E eu aqui te considerando E fico sem ninguém Só não esquece que eu sou um ser humano Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E não tem mais volta Eu tô me segurando Pra não fazer amor Com outra alguém Olha que tem E eu aqui te considerando E fico sem ninguém Só não esquece que eu sou um ser humano Pode ser Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda Pode ser Que um dia eu encontre lá fora Um beijo mais foda E aí você roda E não tem mais volta Isso é mais uma Da fábrica Pra tocar no seu coração Clínica Clínica meu dente Para Fernando Prazeres Sucesso Zé Baqueiro E Guilolinha Não vou me submeter Aficamente enganando Amor Não sei de te procurar E sempre ouvi desculpas E o pior de tudo É que eu falo E sempre mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo teu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara De novo Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo Que vou tomar Vergonha na cara Mas desisto Toda vez Que eu te vejo E o pior de tudo É que eu sempre falo E mudo de ideia Quando eu te vejo Eu me derreto todo Querendo teu beijo Querendo seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara De novo Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Meu coração que tá em guerra Tá perdendo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo Aos teus beijos Eu falo, falo Que vou toda vergonha na cara Mas desisto toda vez Que eu te vejo Isso é Jovem 10 Em nome da MP Produções Se afaga os sentimentos Vai tocar no seu No seu coração Em nome da MP Produções Se afaga os sentimentos Desde que a gente Terminou Ela não namorou Mas O que será, né? Lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer Seu olho chorar Tô junto Um pouco de falha No meu karatê Com a imaturidade Da minha parte É assim que a insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu quem puxei Perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar Lembro que eu prometi Que nunca ia sumir Que nunca ia te deixar Que nunca ia fazer Seu olho chorar Tô junto Um pouco de falha No meu karatê Com a imaturidade Da minha parte É assim que a insegura Nasce Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue Se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Foi eu que esfriei Pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu quem puxei Perdiu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra mal traumatizar Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passava do meu lado E eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando um milhão de bocas Tava tudo lindo Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava invisível Você passava do meu lado Eu era invisível Mas agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Aí você liga Pra testar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga Aí você liga Pra bagunçar minha mente Pra fuder com minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meus sentimentos Pra forçar uma recaída Ferrar meu relacionamento Aí você liga 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 Eu não quero nada Quando tem sentimento É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos E já vejo no futuro O teu beijo Sendo a calmaria Que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Contigo uma vida Tô preparado Tô preparado Pra trocar vida de farra Por você Preparado Pra construir Uma vida Do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso Tô disposto A mudar Eu te amo E pra sempre vou Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Mesmo sendo simples Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu te amo Eu te amo É inexplicável Eu te amo Tô preparado Tô preparado Pra abrir mão Eu te amo 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 Dona da razão Eu te amo 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 pra lá, então já que você confesso que não existe amor e quer acabar, como é que é, vem, já que é assim, então segue seu rumo, chama que é moral, você me machucou, me machucou demais, vá pra bem longe, não volte nunca mais, você me machucou, veio meu coração, tudo que eu vivi só foi ilusão, você me machucou, me machucou demais, chama, chama senhor, você me machucou, veio meu coração, tudo que eu vivi só foi ilusão eu não acreditei, desde que escuteu que sua amiga me falou, que você só quer me usar e deixar pra lá, então já que você confesso que não existe amor e quer acabar, como é já que é, vem, já que é assim, então segue seu rumo, chama que é moral, você me machucou, me machucou demais, vá pra bem longe, não volte nunca mais, você me machucou, veio meu coração, tudo que eu vivi só foi ilusão, você me machucou, me machucou demais, chama, chama não sei, chama, chama se lá, você me machucou demais, limpou meu coração, tudo que eu vivi só foi ilusão. Chama no Fizeiro, papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos E me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda E vai casar comigo Manda beijo sacana A sacana é do porró Chama no brinzeiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o porró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Porró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijos, sacana, forró, beijos, sacana Chego para ficar, estourou no paredão em todos os bares Forró, beijos, sacana, chego para ficar, estourou no paredão em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, senão a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, sacana, ou venha pra cá Senão a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, sacana, ou venha pra cá Se não a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, sacana, ou venha pra cá Senão a filã tá estourada no Brasil Forró, beijos, sacana Eita, meu povo Beijo, sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aqui lá tá senhor patrão E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, forró, beijo sacana Chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares Forró, beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares E quando chegou no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Quando chegou no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Aqui a pancada é segura, meu irmão Alô, perto de meio, forró sustenido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Vamos junto, meu patrão É sucesso total Tchau 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 Tchau